Cheguei, 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 vamos começar esse vlog, dessa vez eu vou lembrar de começar o vlog, não vou esquecer lá no meio e então, como eu disse no vlog anterior, o livro da bolsa o livro da bolsa é Julieta, então eu estou lendo Julieta pela manhã estou agora na página 228, eu acho, eu parei de ler no meio, porque eu estava no metrô então, eu passei um pouquinho da metade, eu acho que aí não vai dar pra ver, mas eu já passei um pouquinho da metade e, dona Kika, para de drama, acabou de encher o bucho e eu tinha parado esse livro alguns meses atrás, acho que um ou dois meses atrás porque a leitura estava ficando meio chata e aí eu resolvi começar ele de novo em alguma maratona que eu tentei fazer e resolvi começar ele de novo e consegui chegar até a metade aí, a história começou a andar e começou a pegar um ritmo melhor então, mais coisas estão acontecendo como eu disse, as histórias se intercalam entre o passado e o presente então, no passado com a Julieta Ptolomei e no presente com a Julieta Ptolomei porque é meio que uma tradição de família eles darem o mesmo nome, tem a família Mariscotti, a família Salimbeni e a família Ptolomei que são as famílias originais lá daquela história que a gente conhece de Romeo e Julieta antes de Shakespeare então, isso daqui não é baseado em Shakespeare é a história, tipo, o que seria a história verdadeira e aí aqui tem os descendentes deles e agora as coisas começaram a se revelar aqui então, como eu disse em algum outro vlog a protagonista tem uma irmã gêmea e aí a tia avó, acho que a tia avó delas morreu e aí deixou um testamento deixando toda a fortuna para a irmã gêmea da protagonista e nada para ela e aí acabou que ela teve que ir para a Itália para poder caçar um tesouro que a mãe dela deixou para ela só que esse testamento era falso a tia delas não tinha nada de dinheiro só tinha dívida e aí agora que elas estão começando a descobrir essas coisas e outras então, eu quero ver o que vai se desenrolar a partir daqui mas eu não vou continuar a ler ele por agora na verdade eu vou terminar só o capítulo que termina na página... Ei, dona Kika para de resmugar o capítulo termina na página 230 então eu estou na 228 eu vou terminar ele agora e aí eu vou pegar a Fortaleza Digital que eu não consegui ler a minha meta de ontem porque de noite ao invés de ler eu fui fazer a janta então eu vou pegar a Fortaleza Digital agora de tarde para ler as metas de ontem e hoje tenho que escrever a resenha de hoje também para postar que é de uma parceria com a autora e eu gostei bastante porque eu não imaginei que um livro de 104 páginas pudesse me surpreender tanto então quando esse blog sair a resenha já vai ter saído e aí você vai poder olhar lá no meu Instagram que fica com o link aí no box de descrição e então é isso vou começar a ler e comer e dar atenção para essa dona idosa carente é isso, até mais tarde por que você está resmungando? você não acabou de comer? a gente não acabou de voltar de um passeiozão? hum? um 1, 1, 2, 3 Olá é... o que eu quero falar? tá, sobre as leituras ontem eu não consegui ler muita coisa de Fortaleza Digital que era das metas atrasadas mas eu já estou começando a pegar melhor o ritmo desse livro aqui e estou ficando bem mais curiosa para continuar lendo e eu ainda estou na página 62 hoje eu preciso chegar até a página 122 então não sei quantas páginas isso dá e o que está acontecendo aqui é que logo no começo do livro eu acho que isso não é spoiler então eu posso contar porque acontece no começo do livro aquele carinha que eu falei que criou o código que não pode ser quebrado pelo supercomputador da NSA ele morreu e ele tinha uma chave que era esse código que ele fez vou tentar explicar direito esse código que ele fez que não pode ser quebrado foi através de um programa que ele mesmo criou que dá o nome ao livro e aí ele soltou esse programa na internet de graça para qualquer um baixar só que ninguém consegue abrir porque tem um código, uma chave para poder desbloquear o programa e só ele tem essa chave então só o código que ele guarda consegue desbloquear o programa dele e aí ele soltou isso como uma ameaça para a NSA tipo, ou vocês desativam o translator que é o computador o supercomputador decifrador de códigos da NSA então ou vocês desativam esse computador contam para todo mundo que ele é capaz de ler todos os e-mails do mundo sem a pessoa saber ou eu solto a chave e aí qualquer um vai poder escrever qualquer mensagem em códigos que o translator não vai conseguir decifrar ou seja, a NSA não vai mais conseguir barrar ataques terroristas tráfico, essas coisas eles não vão conseguir mais saber dos e-mails suspeitos e perigosos que as pessoas trocam para planejar coisas erradas então está nesse dilema aí o cara morreu a chave está com ele não sabem o que fazer tem o programa está a leilão a chave do programa está a leilão e aí falta pouquíssimo tempo para poder dar o final do negócio lá e como ele está morto ele não precisa do dinheiro então outra pessoa ficou responsável de liberar essa chave para Deus e o mundo então já que ele numa tentativa de se manter seguro dele não tentarem matar ele para conseguir a chave porque se ele morrer a chave vai ser liberada de graça mas se ele ficasse vivo a chave seria leiloada então como ele está morto a chave será liberada de graça para quem quiser poder desbloquear o programa e escrever em códigos não decifráveis então está a ter essa situação porque a protagonista o noivo da protagonista foi atrás do corpo do programador que morreu que tem essa chave e ela não sabia que tinham metido ele nisso então eu ainda estou meio curiosa para saber o que vai acontecer com esse casal mas o foco não é o casal eu espero que o foco não seja o casal e eu estou bem curiosa para saber o que vai acontecer daqui para frente sobre Julieta eu confesso que eu fico bem ansiosa para estou mais ansiosa para as partes que se passam em 1340 por aí do que para as partes aqui do presente mas as partes do passado ajudam a a dar um negócio assim que a gente começa a entender melhor as coisas do presente então mas eu gosto mais das partes do passado então hoje de manhã eu já li mais um pouco e agora eu estou na página 256 agora sim eu estou chegando na reta final o livro está todo cagado ele molhou um pouquinho na bolsa porque meus livros quase sempre molham agora não porque eu troquei de copo então não está molhando mas eles quase sempre molham e esse livro ficou um pouquinho estragado tadinho mas enfim então eu estou gostando bastante agora de como as coisas estão se desenvolvendo e a protagonista que antes estava sozinha na Itália agora está com a irmã dela então acho que de duas é mais fácil de desvendar as coisas né mas a irmã dela mesmo tendo estando tentando se redimir porque ela já fez muita coisa ruim para para Julieta o nome o nome delas na verdade é uma tradição de família que é Julieta e Dionossa Tolomei só que os nomes americanos delas eram Julie e Janice que é a gêmea da protagonista então a Janice ela fez muita coisa ruim para a Julie e isso está me irritando assim mesmo ela tentando se desculpar pelo que ela fez e tal ela ainda me irrita um pouco e se eu fosse a Julie eu não perdava também mentira não sei mas eu não confiava tão fácil como ela está fazendo agora enfim continuar essa leitura e vamos ver no que dá eu adoro essa capa na verdade não podia ter essa mulher aqui assim só essa de cima eu acho que ficaria legal e uma coisa que é muito legal fazer enquanto eu estou lendo esse livro é pesquisar os lugares por onde a protagonista passa então se eles falam é piazza pra não sei se eles falam o nome de lugar eu vou lá no Google pesquiso e eu estou salvando as imagens eu sempre tive vontade de fazer isso com alguns livros eu não sei se eu estou tampando o microfone eu sempre tive vontade de fazer isso com alguns livros de pesquisar os lugares pra poder me ambientar melhor mas eu não tenho nada o que fazer com essas imagens é mais pra mim mesmo pra eu conseguir visualizar ali onde as coisas estão acontecendo e aí eu estou colocando é eu circulo o nome dos lugares e as frases eu sublinho deixa eu ver se eu consigo mostrar uma página aqui minha mão está tremendo desculpe pela tremedeira mas é porque está doendo ai não vai dar pra mostrar eu vou tremer demais aqui enquanto vocês esperam então é isso agora de tarde eu vou dar continuidade à leitura de Fortaleza Digital porque está bem atrasado então não sei se dá pra ver mas eu estou bem no comecinho mesmo e então eu vou dar continuidade à Fortaleza Digital não sei quando é a próxima discussão no grupo da leitura conjunta e meu dedo está aparecendo ali desculpa e acho que é isso mesmo se eu conseguir chegar na meta de hoje de Fortaleza Digital eu pretendo pegar mais um pouco de Tormenta de Espadas eu não tenho falado muito dele por aqui mas é porque eu realmente esqueci de pegar ele pra ler e aliás onde é que ele está? ah, está aqui meu livro some então eu vou ler Fortaleza Digital e aí se sobrar algum tempinho eu pego Tormenta de Espadas porque eu realmente preciso terminar esse livro pra poder ler os próximos que estão na tibia do estante zero então é isso chega de falação e até mais que estão na tibia do estante zero e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora eu estou então na página 122 e as coisas estão acontecendo Eu estou gostando bastante, mais do que eu esperava E... tem uma marcação errada ali Tá, eu estou gostando mais do que eu esperava E quando eu tenho que parar, porque aquela é a meta do dia Eu acabo ficando... é sério que eu tenho que parar agora? Tipo, tem uns capítulos que são muito curtos Como esse que eu parei agora Que em uma página temos o capítulo 33 e no outro temos o 34 Então, às vezes dá vontade de continuar Mas pra não cansar a minha cabeça ou pra não ficar com preguiça no outro dia Aí eu paro onde tem que parar mesmo Mas eu estou gostando bastante E eu não li mais muita coisa de Julieta Porque eu costumo ler ele só de manhã Quando eu estou indo pra faculdade E voltando Mas eu vou tentar pegar ele agora um pouquinho de manhã E... É isso Eu não pretendo terminar ele, tipo, hoje Só porque eu não fui pra aula agora de manhã Eu vou seguir no ritmo normal mesmo Mas esse daqui eu acredito que eu finalize ainda essa semana Fortaleza Digital não, porque é de leitura conjunta Então a gente vai ler ele até o dia 22 Então... é isso E no ritmo de leitura conjunta Eu me inscrevi pra uma leitura conjunta Que um autor postou lá no Instagram dele Do novo livro dele Que é o Silêncio dos Livros Alguma coisa assim E... Eu espero que eu seja selecionada pra essa leitura conjunta Parece ser bem interessante o livro É uma distopia onde os livros são proibidos E existe um dia do silêncio Então com todas essas poluições sonoras De carro, música Todas essas coisas assim Que a gente passa na rua Querendo só tampar o ouvido Então eles criaram um dia do silêncio Que é pra todo mundo ficar quietinho E relaxar a cabeça E... Aí tem gente que gosta de fazer o que no dia do silêncio? Ler Só que os livros são proibidos Então eu tô bem curiosa pra conhecer essa história Tomara que eu conheça nessa... Nessa leitura conjunta E possa trazer mais dele pra vocês Então... É isso Vou lá tirar as fotos Tentar ler um pouquinho E eu volto mais tarde Pra falar como é que ficaram as fotos E é isso Eu não sei se vocês gostariam Que eu falasse no... Lá no Instagram Ou aqui mesmo em algum vlog Como eu tiro as fotos E como eu edito Eu fiz um stories Que eu deixei lá no destaque Com... É... Como eu programo o ciclo Pomodoro Quando eu vou lendo ciclos Aliás, esses últimos dias eu não tenho usado Pomodoro Às vezes eu tô na vibe assim De querer ser, né? O certinho ali no tempo Por 20 minutos 5 minutos 20 minutos 5 minutos E aí agora... Não... Eu só tô lendo E tá fluindo muito bem Então eu acho que são fases E... Mas com Pomodoro É muito bom Dá pra ler bastante Dá pra se motivar bastante também Porque aí você quer ler Pra poder chegar no intervalo Pra poder, sei lá Fazer alguma coisa Assistir um vídeo E... Então é isso Deixem aí Se vocês querem que eu mostre Como eu tiro ou edito minhas fotos Eu tenho uma pasta salva no Instagram Com fotos que eu me inspiro Então... É isso Eu vou sempre dando uma olhada E aí às vezes Eu coloco na mesma posição Que tá lá na foto Só que aí eu acabo mudando Porque não vamos copiar as fotos das pessoas Mas... Eu vou mudando E aí vou deixando de um jeito Que me agrade mais Que combine mais com o meu estilo Então... É isso E aí sobre a edição Eu posso fazer um destaque Mostrando o filtro E como eu configuro E os efeitos E como eu coloco As coisinhas todas Então... Agora sim Eu vou tirar as fotos E a gente se vê mais tarde Aproveitando essa pele maquiada Que eu tive que fazer Pra tirar algumas fotos Pra atualizar aqui Não li nada Desde a última atualização Que foi a anterior Porque eu também não gravei nada Entre eles Entre elas As atualizações É... Então... Eu comecei a tirar foto aquela hora Eram umas 8 horas da manhã Tirei mais de 100 fotos Pra selecionar só 15 Como hoje é dia 15 Não Pra selecionar 16 Só que na verdade Só que na verdade Eu só tenho 14 Porque ainda faltam duas Que eu vou precisar Da ajuda de mozão Uma delas na verdade Eu vou precisar de ajuda E a outra É porque eu tô esperando Chegar uns livros Que eu acho que Iam ficar legais na foto Então... Eu tirei mais de 100 fotos Pra selecionar 14 E eu fiquei de 8 Até uma hora da tarde Fazendo essas fotos Vocês não imaginam A bagunça Que esse quarto tava Eu pego umas cadeiras Da sala Pra fazer uma gambiarra Pra apoiar um negócio Pra colocar o suporte Do celular Fica uma bagunça Eu não consigo me mover Dentro do quarto E... Mas foi bem legal Passei frio Porque eu tive que colocar Um vestido Tá frio E... Então agora eu vou Tirar essa maquiagem Lavar o cabelo E aí depois eu vou fazer um café E começar a ler Finalmente Já passam das 2 horas da tarde 2h48 E... Daqui a pouco eu vou começar a ler Acho que até 3 e pouquinho Eu começo a ler Então... Ainda tá bagunçado ali Porque da última foto que eu tirei Eu fiquei com preguiça de arrumar Mas eu vou arrumar daqui a pouco E é isso Fotos tiradas Pelo menos agora Eu não preciso tirar foto de novo Até o final do mês Que eu tirei as fotos Pro resto do mês inteiro Então... Eu vou lá E depois eu volto pra contar Alguma coisa Sobre o que eu li Resolvi tirar Alguns livros Aqui da... Da estante Das prateleiras Quer dizer, né? Porque Eu resolvi que Vou no Cebo Com o Mozão E eu vou tentar fazer algumas trocas Então... Tô tentando tirar Alguns Sem ficar com muita dor no coração Porque realmente são livros que Eu comprei porque achava a capa bonita Ou porque eu gosto do trabalho da editora Só que a história não me... Não me prende mais Então... Eu resolvi tirar E vai ser isso Eu tô pensando aqui Porque eu já tava com os livros na cabeça Só que agora eu esqueci Ah... Ah tá E... Ai... Esses aqui Inclusive eu peguei no Cebo Porque eu tinha achado a capa muito bonita E eles são da trilogia das fronteiras do universo Só que a história desses livros é assim Eu fui no Cebo E aí lá tinha esses dois E na verdade tinha o terceiro também Só que eu não ia levar eles naquele dia E aí eu escondi os três volumes E voltei lá no final de semana E aí eu só achei esses dois Só que agora eu não acho mais o terceiro volume Porque essa edição é bem antiga Mas eu acho as capas muito fofinhas Só que as páginas são brancas E tem umas edições que saíram novas agora Muito bonitas Então eu resolvi ficar com as edições novas E eu tô pensando agora O que mais que eu tinha que tirar mesmo Ah tá E... Então eu vou pegar umas edições novas E vou levar essas mais antigas pro Cebo Esse daqui também eu tô tirando Que eu comprei pra estudar pro... Eu não lembro se era pro Enem ou pro vestibular Mas acabou que eu nem vou fazer não Eu quero umas férias de faculdade Depois que eu terminar esse ano Mas tem umas coisas bem interessantes aqui E... Eu acho que são só esses Esse livro aqui Esse livro E esses dois Eu não consigo nunca comprar as continuações Esses dois primeiro porque as continuações são bem caras Se eu for comprar novas e usados Quase eu não acho No Scoob eles só estão por dois créditos E agora eu estou zerada E esse daqui também é muito difícil de achar as continuações no Cebo Porque eu comprei esse e esses dois no Cebo Então eu gosto de comprar as continuações no Cebo também Porque é mais fácil de achar E... Acho que é só isso que eu vou tirar mesmo Não consigo pensar em mais nada Esse daqui eu fico muito na dúvida Eu não lembro da história Mas eu lembro que eu gostei E... Eu não sei se eu releio Porque eu realmente acho que eu tenho um pouquinho de vontade de releer ele Ou se eu levo pro Cebo Porque... É uma história que foi boa na época Talvez hoje não... Não fosse tão boa quanto ela foi Mas eu fico bem na dúvida Vou deixar ele separado E... Se pegarem Bom... Se não pegarem É um sinal E... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Esse livro da Anastasia Eu gostei bastante Mas eu não acho que eu vou relei-lo Mas eu gostei bastante É uma história bem legal Mas eu não sei Eu estou muito na dúvida Eu não quero também tirar muita coisa Só por tirar Porque... Eu quero ter espaço Pra colocar mais coisas novas Depois eu me arrependo Um dia desses eu tava pensando Em um livro, inclusive E... Me perguntando o que eu fiz com ele E aí eu lembrei que eu tinha levado ele pro Cebo E agora eu fiquei com saudade dele Eu também não lembro que livro que é agora Esse livro aqui eu tenho muita vontade de tirar 10 mil guitarras Só que o Mozão falou que vai ler ele Meu potinho com água e vinagre pra passar na cara É... Mozão falou que quer ler ele Então eu vou deixar ele aqui Se o Mozão não ler esse livro até o final do ano Eu vou levar ele pro Cebo E... Aqui tem ensaio sobre a cegueira Um livro do Scooby Esse garoto no Convés também Eu queria muito ler Eu li O Menino do Pijama Listrado Gostei bastante Essa entrevista com o Vampiro Era pra aquele projeto Do... Resenhando Clássicos Falecido Resenhando Clássicos Que vai voltar no ano que vem Então se inscreve aqui no canal Pra você ficar sabendo de tudo que vai acontecer Quando o canal voltar oficialmente E essa edição é bem antiga Tem uma edição mais nova Que é mais bonita Mas eu não acho Eu só acho dessa edição antiga E eu não sei se eu quero ler Aqui Então eu também não sei Eu comprei ele no Cebo E eu vou nesse mesmo Cebo amanhã Eu não sei se eu volto ele pra lá Ou se eu deixo ele aqui E eu acho que são essas As minhas escolhas Por enquanto Eu tô com uma listinha Do que que eu pretendo procurar Lá pelo Cebo E... Acho que é isso mesmo Ali tem alguns Que... Não sei porque que a Cravo e a Marca tá ali Porque eu ainda não li Ele tinha que estar aqui embaixo Mas tudo bem Esse livro Eu comecei a ler ele uma vez Aí eu parei Aí eu comecei a ler ele de novo E aí eu parei de novo Faltando só isso daqui E esses dias eu achei ele no Cebo Eu até comentei com uma amiga minha Que tava comigo Falando que eu tinha esse livro Que eu tava tentando ler ele Há um tempão E ela falou Se ele tá aqui É porque ele não deve ser bom Mas ele é bom sim Só que eu preciso terminar E falta só isso E... Ah, o livro é O Rebelde Essa capa é maravilhosa Hum... Eu acho que eu vou tirar Só esses livros mesmo Por enquanto Então Eu vou mostrar a pilha Que ficou pra vocês Então Esses são os selecionados Os convidados A se retirarem Da minha coleção E... Deixa eu mostrar aqui Então Esses dois A faca sutil E a bússola dourada Que agora é a bússola de ouro Não sei Os dois primeiros volumes Da fronteira do universo E aí também A menina mais fria De Cold Town E... Esse daqui A única coisa que eu lembro É que tem... Cold Town É o nome de uma cidade Isolada Só pra vampiros Eu acho que são vampiros E aí tem uma humana Que quer entrar E não sei se ela tem um amigo Lá dentro que é vampiro Ela é sequestrada Amarradas Eu não lembro o que acontece Eu gostei da história na época Na verdade achei meio enrolado Mas tudo bem Temos aqui também Histórias da Gente Brasileira Vol. 1 Eu vou levar ele pro Sebo Porque eu não tenho interesse De ler as continuações Então tá aqui Os Cavaleiros do Inverno Aqui na verdade tem dois livros em um E eu não sei se... Sim, a previsão pra publicar a continuação Porque é uma série E é um livro bem bonito Assim, tanto na edição Quanto a história Mas eu realmente não entendi nada Eu não entendi quase nada na verdade desse livro E então eu não sei se eu quero continuar a ler É da editora Wish É um livro muito bonito Como todos os trabalhos deles Mas a história Não me prendeu Não me convenceu Então Sebo Essa edição Tem um relógio Da minha torre do relógio Que sempre descola E essa edição De Dragões de Éter Que é bem antiga também E... Eu vou ver se eu acho As edições iguais As que eu tenho Que são essas aqui Que eu emprestei O primeiro volume E a pessoa Como eu estava dizendo E acabou o espaço Pra gravar aqui Eu emprestei o primeiro volume E a pessoa nunca devolveu Então... Agora eu tô Em busca de Um primeiro volume Nessa edição E é bem complicado Porque a maioria das vezes Que eu vejo É o box Então continuando aqui É Dragões de Éter Esses dois livros De Espadachim de Carvão Que eu acho Que eu li em 2015 E aí... Eu não sei onde Que eu vi Que isso seria uma série Só que até agora Nada dos próximos volumes Então... Não vou ficar guardando Eles aqui Foram histórias legais Ok Mas vamos passar Pro próximo E aí... Poseidon Da... Trilogia Legado de Sirena Trilogia Quer dizer... Aqui tá a série Mas é uma trilogia Que é novo conceito Não vai continuar publicando Então os próximos volumes Só tem em inglês Que são Of Triton e Of Netune E eu comprei no mesmo Sebo Que eu vou levar ele amanhã Foi R$16 E... Não vai sair os próximos Eu não vou ficar com ele aqui Eu vou tentar comprar Trilogia em inglês depois E aí temos... E aí temos... Vanderkind Esse livro Tá muito confuso Pra mim Eu... Tentei ler ele duas vezes A primeira vez Eu... Não lembro de ter chegado Nem na página 100 E a segunda vez Eu acho que eu consegui Até a metade Mais ou menos Mas... Tava sempre muito confuso Eu fiz até algumas marcações E... Talvez não seja pra mim E é isso Vamos passar pra frente E... Tomara que alguém goste dele Então... Essas são as minhas... Escolhas de livros Pra levar no Sebo amanhã Espero que eles peguem alguma coisa E... Ficar torcendo Então agora eu vou ler Ah! Esse daqui também eu vou levar Cavalo Amarelo Da Agatha Christie Porque... Eu comecei a ler ele esses dias E... Não é minha vibe Não é meu estilo Vou deixar aqui Quem sabe mais pra frente Eu... Tente ler o outro mais famoso Não sei Tá até... Marcado aqui Onde eu parei Eu nem comecei o capítulo 1 Mas tudo bem Então... Esse daqui também vai E agora eu vou dar continuidade Às minhas leituras Eu vou ler a meta de ontem De Fortaleza Digital O Hobbit tá aqui Porque Mozão começou a ler E aí... Ele falou que... Ia continuar Tô esperando Chegou ali na metade E... Hoje eu quero... Eu não sei se eu falei Mas eu quero finalizar Julieta Então... Essas são as minhas duas leituras De hoje E eu vou fazer um post Sobre elas daqui a pouco Lá no Instagram E... É isso Até mais tarde Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 livros que fujam da realidade e é isso a gente se vê no próximo vlog e tchau